Salve galera, tô com o Clássico Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Flashday E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês, mano, acordei cedinho aqui, tá? E vou mostrar meu layout aqui pra vocês, beleza? Como que faz? Deixa eu tirar isso aqui, beleza? Tem algumas pessoas que estão tendo até alguns problemas aqui, tá? Por conta do travamento dos zumbis, aqui eu vou explicar o porquê, tá? Um deles é por conta do layout, tá galera? Se você, por exemplo, colocar o... Qual que é o nome desse negócio aqui? Esse cabo detonante aqui, né? Na frente das torretas, cara, alguns zumbis vão ficar travados, tá? Eu meio que explorei aqui, coloquei alguns aqui e os zumbis ficaram travados Aí eu fui, colei pasta, tá galera? Cafézinho aí, ó, lá com o cedo, né? E refiz o layout, tá? Então eu coloquei aqui um na frente, tá? Do jeito que tá aqui, né? Um quatro assim, porque os zumbis eles vão ver o gerador aqui Vão sentir o barulho e vão vir correndo, né? E outro aqui, vou explicar o motivo, tá galera? Coloquei dois aqui, pois alguns zumbis saem daqui Ou alguns zumbis vêm e passam por isso e conseguem me acertar, tá? Às vezes eu tô aqui, ou aquele consegue passar aqui Ele vai ser destruído, beleza? Aqui não precisa colocar nada, tá? Alguns zumbis travam aqui nessas áreas aqui, travavam Aí eu coloquei essa torreta, que ela dá esse disparo, né? Tá, 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 tá Aí eu coloquei essa torreta aqui Porque se algum zumbi for parar aqui Ela vai chamar a atenção do zumbi E aí o zumbi vai vir pra cima da torreta E ele vai explodir aqui, tá? Essas torretas aqui eu coloquei pra destruir o... Mano, nem precisa de tudo isso, tá galera? Eu coloquei porque elas já estavam prontas Já lá do outro bug lá atrás, tá? E coloquei essa daqui também pra proteger Essas torretas, beleza? Agora eu vou mostrar aqui, galera É... Vou tomar mais um cafezinho, né mano? Que eu vou te cortar em prática E como é que funciona... Como que vai funcionar aí o bug, tá? Gastei bastante aqui, ó Tô com 586 na minha conta do zero Tô com... Nossa, mano Nem sei quantos pontos eu tenho lá, tá? Você pode deixar o personagem aqui, tá, cara? Ó, pode ver, ó Tá vendo? Naquela lá do canto lá, ó Já pegou ele, ó Lança granadas ali, mano Ó lá, tá vendo, ó Ele vai pra bater no... No gerador, a torreta atira nele Certo? Ó lá, ó A torreta já chama atenção, já Beleza? Ó lá, ó Foi pra bater A torreta atirou nele Chamou atenção Ele, opa Pera aí Quem tá atirando em mim? Certo? Eu tinha colocado aquela dispara em área Ó, já terminou Eu tinha colocado aquela dispara em área, tá ligado? Mas eu peguei e falei Cara, deixa eu utilizar essa daqui Ela tira... Não é pra tirar dano, né? É pra chamar a atenção dos zumbis, ó Então pode ver Eu deixei parado o personagem aqui, ó Tá no difícil, tá, cara? E a gente consegue, hein Fazer normalmente Eu decidi Mano, tá faltando pouco tempo aí Pra temporada acabar, né, cara? Esse negócio aqui Tá faltando um dia Falei, mano Mas eu vou gravar Depois dessa temporada Ela vai voltar E querendo ou não Tem um dia, né, mano? Dois dias ainda Pra poder Aproveitar aí, né, cara? Então aproveitar ao máximo aí Beleza? Vamos ver se tem mais alguma horda E a outra dica que eu vou passar pra vocês Já tava esquecendo já também, ó Eita, pega, velho Quem clicou no vídeo aí E só assistiu até aqui Não vai pegar essa dica aí, hein? Se caso os zumbis também ficarem travados, tá, galera? É por conta aqui Das desvantagens, beleza? Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui tem umas Essas desvantagens Aqui tem uma que aparece Eu acho que, tipo Os zumbis recuperam a vida Alguma coisa assim, tá? E tem É, tem essa E tem um que Que aparece uns zumbis Diferentes Aqueles cadetes Não tem? Aqueles cadetes Eu não sei se é porque Ele enche a vida Ele destrói, tá? Algum desses aqui, ó Então tem umas partidas Que vem um daqueles cadetes Aquele marinheiro Não tem? Aquele Aquele Gigante selvagem Com a roupa de marinheiro Ele consegue destruir Alguma dessas aqui, tá? Ó lá Chamou eles Tá vendo? E se vier aquela habilidade Lá Tipo de Encher a vida E tudo mais Aí os zumbis Ficou travados Lá Que nem um antigo bug Né? Ficou obsoleto Beleza? Então vamos fazer Mano, esqueci de trazer água Uma coisa que eu falo pra vocês aí, galera Traga bastante água E comida Agora eu não vou voltar pra base não Tudo que é facinho de fazer isso aqui, né, galera E nem é tão caro assim também Pode ver, a gente já concluiu Beleza? Então é isso, tá? Mostrando o layout aí Para vocês aí Aproveitar aí um bug Trazer aí novas dicas e tudo mais Eu acho que vou deixar esse vídeo público, né, galera É, galera Eu não ensinei como que faz o bug aqui nesse vídeo Só tô mostrando o meu layout, né O curioso, se a Kefir por acaso assistir É que ela vai ver que o... Os arames não estão sendo destruídos, né Mas aí vamos ver, né, galera Tamo junto, hein Considere deixar seu likezão Pra fortalecer Tem o link dos grupos aí, tá É... Ensinando como é que faz aí o bug e tudo mais Muito bom Tá bom? Se inscreva no canal, caso é novo Pois, mano, tá aparecendo tanto Até eu ontem tava falando Caraca, mano Quanto de bug é esse, véi? Um monte de bug Kefir corrigiu um, apareceu uns 400 bugs, hein, mano Beleza, então tamo junto Grande abraço E fui Valeu, galera Vou terminar esses pontos aqui agora Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau